Saudações Tricolores, Verde, Branco e Grenal, sou o Beto Serra e falo para as contas do Trio Raiz e do Suburbano Tricolor, os canais no YouTube. E quero falar sobre uma coisa com vocês, vai ser jogo rápido, o vídeo não deve ter nem 10 minutos. Eu assisti algumas partes de alguns pós-jogos do Fla-Flu e logicamente muito se falou em demissão do Diniz, eu também falei sobre isso no pós-jogo que a gente fez. Mas eu vi algo que não é que me incomode, não me incomoda, mas eu não concordo. Eu vi alguns amigos aí, Tricolores, questionando o caráter do Diniz porque ele não pede demissão, está fazendo mal ao Fluminense, não pede demissão, porque ele é mau caráter por isso. Vocês já, alguma vez, no trabalho de vocês, acharam que não estavam produzindo bem, não estavam fazendo bom trabalho e decidiram pedir demissão para não atrapalhar a empresa? Ou, todas as vezes que vocês foram demitidos, se aconteceu com vocês, foi o patrão que decidiu demitir vocês? Lógico que comparar o futebol com a vida real é um pouco exagerado, é um pouco de exagero. Mas, cara, normalmente quando a gente é demitido, pelo menos eu falo pelo que já aconteceu comigo, né? Você acha que você era capaz de fazer um bom trabalho e que se talvez você não agradou ao teu chefe, que você poderia melhorar, mas para você melhorar você teria que fazer algo diferente, né? Fazer o seu trabalho de forma diferente. E aí é o que está. Gente, o Diniz não enxerga o Fluminense como nós enxergamos. Talvez, nem se nós, torcedores, fôssemos os treinadores, a gente ia pedir demissão porque não está conseguindo fazer o time jogar. Porque, no fundo, sempre fica aquela esperança de que você é competente e que você vai conseguir. O Abel Braga não saiu em 2022 porque ele ama o Fluminense. Ele saiu porque ele mesmo não estava aguentando mais. Pode até ser porque não estava dando certo o trabalho. Mas ele já queria sair. E o Abel Braga, o Diniz, não tem a mesma identificação que o Abel. Então, gente, o Diniz cansou de falar que acredita que vai conseguir fazer esse time jogar bola. Não espere dele pedir demissão. E ele não é mau caráter porque não pede, gente. Na cabeça dele, ele ainda pode tirar o clube da situação que está. Você poderia falar que ele é mau caráter se ele soubesse que não tem condições de fazer o time jogar bola e está continuando só para prejudicar o clube. Ele não está fazendo isso. Ele não está prejudicando de propósito o clube. Ele está obedecendo as convicções dele. Porque ele acha que pode dar certo. E nós estamos vendo que não vai dar certo. Mas aí, é o que eu falei no pós-jogo. A culpa não é mais do Diniz. A culpa era do Diniz quando ele não mudava. Quando ele improvisava as peças. Que não precisavam ser improvisadas. Mas a partir do momento que está todo mundo vendo que não está dando certo e ele não muda e continua no cargo, a culpa passa a ser do presidente que não manda embora. Passa a ser do patrão. Se eu fizer um trabalho ruim na minha empresa e não for mandado embora, a culpa é do meu patrão que não me mandou embora. Então, a culpa hoje não é mais do Diniz. O Diniz acha na cabeça dele que ele pode fazer o Fluminense sair dessa situação. Eu até, alguns dias atrás, eu achava também. Mas que para isso ele ia precisar mudar toda a filosofia dele. Mas ele não vai mudar. Então, para mim, o trabalho dele acabou. E o Mário precisa mandar ele embora. Mas ele não está fazendo de sacanagem. Ele não é mau caráter. Ele não é mau caráter. E não acho nem que ele seja incompetente. Ele mostrou que tem competência ano passado. Só que ele é refém de suas convicções. Mas ele acha que vai ter os mesmos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E já está mais do que provado que não. Então, gente, não é... O Diniz é um mau caráter. Ele não é mau caráter, gente. Ele só acha que pode reverter. Só que ele não faz nada de diferente para reverter. Até fez no Fla-Flu, botou uma formação diferente, mas improvisou o Martinelli de novo. E os jogadores também não estão indo bem. E ele não está mais conseguindo fazer ninguém jogar bem. A verdade é essa. E não estão jogando bem. Os jogadores também têm culpa. Mas será que os jogadores também já não aguentam mais essa filosofia? Esse jeito de jogar? Porra. Mas não, ele não é filho da puta. Não, ele não é mau caráter. Ele não está fazendo de sacanagem. Não. Longe disso, gente. A gente... Claro que a gente é torcedor. A gente é passional. A gente... É emocionado pra caralho. Mas a gente tem que... Porra. Tem razão nas coisas. A gente tem que deixar que a razão fale por nós muitas vezes. Diniz não adorava o Fluminense ano passado e hoje odeia não, cara. O problema do Diniz é que ele é refém de suas convicções. Mas ele não é um sujeito ruim. Ele não é mau caráter. Longe disso, gente. Tá? É só a minha opinião, né? Lógico que os amigos podem discordar, mas... Tá longe disso, né? Tá longe. Infelizmente. Muito infelizmente mesmo. Porque, cara... Eu gosto do carinho que ele tem com os jogadores. Principalmente com os que precisam mais. Eu gosto do lado humano do Fernando. Mas, cara... Infelizmente, se ele quer continuar fazendo as mesmas coisas, vendo que não tá dando certo... Infelizmente tem que trocar, cara. Porque, sim... O Fluminense é mais importante. Lógico. É filosofia do treinador. Não tá dando certo. Treinador esse, ele um dia vai passar. Ganhando ou perdendo, vai passar. Então, eu sou a favor hoje da demissão do Diniz, sim. Ele pedindo ou não a demissão. Não acredito que vai pedir. E não tem nada de errado. Dele não pedir. Ele não é obrigado a pedir demissão, cara. Não só por causa do que renovou agora, da multa, do salário bom. É porque ele acha, realmente, que pode fazer alguma coisa. Eu não acho nem que ele tenha obrigação de pedir demissão agora. O Mário, em posição de presidente do clube, vendo que o barco tá afundando, tem obrigação de mandar ele embora. É só isso. Eu não sou mais a favor do trabalho do Diniz no Fluminense. Agora, eu não vou chegar aqui e falar que o cara é um filho da puta, um mau caráter. Porra. Longe disso, né? A gente tem que saber, por mais que a nossa cabeça, porra, passe milhares de coisas na nossa cabeça, que a gente esteja no auge do nervosismo, a gente tem que separar as coisas, né, cara? Tá bom, gente? Só um recado, uma opinião, um vídeo de opinião. Fiquem à vontade pra discordar nos comentários. Mas não esqueçam de deixar o like e se inscreverem nos canais aí do Trio Raiz. Lembrando que o Trio Raiz é eu e mais dois. Então, a minha opinião não reflete as opiniões dos meus amigos. Eu não sei qual é a opinião deles sobre isso, mas a minha é essa. Não é a opinião do Trio, é a opinião do Beto. E o canal também do Suburbano Tricolor. Dá uma força lá pra gente crescer, tá bom? Valeu, galera. Por enquanto é só isso. Forte abraço. Salvação Tricolor. Isso aqui é a Fluminense pra caralho. Mais importante que o Diniz, que o Mário e que todos. E que tudo. Saudações Tricolor. Forte abraço. Até a próxima. Tricolor. 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 Obrigado.